Ok, entramos aqui no Facebook, boa tarde, vou acessar aqui o Instagram. Vamos ver, não sei, está dando alguma paralisação ali, mas vamos seguindo. Essa é a live de número 12. Coincidentemente, a live do meio-dia, das 12 horas. Ok, parece que agora entrou. Ok. No meio de uma pandemia em que as crianças têm que ficar dentro de casa mesmo. E parece que é esse o problema que se instaura aqui agora, nesse momento. Mas, ok, legal. Vamos seguindo. Eu chamei esses encontros de Digital English Week. Essa já é Week 2. Chegamos à sexta-feira, depois de alguns encontros. Na verdade, esse já é o nosso décimo segundo encontro. E esta semana, nos encontros do meio-dia, eu estou fazendo aqui pelo Facebook, tentando fazer aliado aqui também com o Instagram. Mas, tem havido alguns problemas, eu tenho visto as pessoas relatando que a gente que está acostumada a fazer live, inclusive, que já tem os seus canais até bem sólidos, bem estabelecidos, que o YouTube tem derrubado as transmissões ao vivo, por qualquer que seja as razões. Eu cheguei a ter o meu botão de ao vivo no Instagram desabilitado, num determinado horário lá da mini-class. E eu estou vendo que outras pessoas estão passando pela mesma coisa, acho que porque a gente chegou nesse final de... Chegamos nesse final dessa segunda semana de isolamento, de distanciamento social, com essa... Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, vou colocar aqui a minha opinião, é claro. No primeiro momento, na primeira semana, aquele... Aquele choque, né? Puxa, isso realmente está acontecendo? A gente vai ter que ficar em casa, vamos ter que nos organizar aqui para ver como é que as coisas vão ficar, vão se organizar em casa. E aí, a partir do momento em que todo mundo percebeu que não tinha mais jeito mesmo, que aquilo não era brincadeira, e que a gente provavelmente iria ter que ficar vários dias em casa e começar uma rotina dentro da casa e tudo, começaram a... Um mundo de ofertas, de coisas e planos para se fazer durante a quarentena. O que foi... Chegou a ser engraçado, eu estive lendo alguns artigos e vendo algumas pessoas comentando e dei risada porque realmente chegou a ser engraçado ver, parecia uma competição, uma maratona, então, na verdade, ficar em casa ia ser já dentro das próprias dificuldades que estão para nós, né? Viver esse momento, um momento de isolamento, um momento de incertezas em todos os sentidos, era ainda dar conta de tanta coisa que tinha para fazer dentro de casa. Então, era colocar as crianças para estudar, acompanhar o ritmo de escola, fazer exercícios físicos, ler não sei quantos livros, fazer yoga online, fazer mil cursos online, participar de vários encontros live, a respeito de mundo de coisas. E aí, quando você vai deitar, você percebe que, né? Você zerar os documentários e uma série de outros programas no Netflix, e aí, quando você vai deitar, você fala, nossa, eu estou muito mais cansada e estressada do que quando eu estava com a minha rotina de trabalho, correndo normalmente. Então, achei engraçado e percebo que as pessoas, no geral, ficaram um pouco confusas em relação a essa oferta demasiada de cursos e coisas para fazer na internet, e por isso, até a gente viu aí a internet dando um colapso, especialmente nessa parte de ativação dos encontros live, porque tem uma galera fazendo. E são coisas bem legais, pelo menos as coisas que eu recebo, eu também não costumo me... Eu realmente só me... Eu tenho no meu feed só gente que realmente me interessa, que me entrega valor mesmo, então não é muito. Então, eu estou vendo que realmente tem coisas muito legais, mas tem outras que eu já descartei, não porque elas são ruins, mas é porque eu realmente não vou dar conta de acompanhar, e até coisas bem legais, que eu até gostaria de fazer, mas que não vou poder, e também não vou ficar chateada com isso. E também não vou... E porque também não vale a pena a gente ficar sufocando o nosso tempo com isso. Além do mais, dando colapso aí na internet, e além do mais, vendo às vezes pessoas que são, mais uma vez, que estão consolidadas nesse meio das mídias digitais, conversando com muita gente, influenciando o comportamento de muita gente, mas, meu, os caras estão passando pelas mesmas coisas que todos nós, ou seja, eles também não sabem o que vai acontecer, eles estão falando de coisas, muitas vezes, na base da suposição, porque a gente não tem garantia de nada, e eles também estão sofrendo lá com o self-isolation, com a família ali, dentro de casa. Então, não é nada diferente do que a maioria das pessoas está passando hoje. Então, ao terminar essa semana, eu estou pensando seriamente em rever a minha estratégia desses encontros para a próxima semana, então diminuir realmente a frequência, fazer de uma outra forma, para não sobrecarregar, nem, não me sobrecarregar com o trabalho, nem as pessoas que estão curtindo, que estão querendo aparecer, que muitas vezes estão aí numa, um frenesi de acompanhar um monte de coisas, e, além disso, tentar sempre estreitar o tema e as conversas que são abordadas para que as coisas fiquem mais focadas, mais diretas, e que a gente não fique assoberbado com tanta coisa na cabeça mesmo. Então, esse não é o objetivo, o objetivo iniciou com realmente oferecer algo de valor nesse momento em que todos estão reclusos e, de uma certa forma, com um pouco mais, com a internet à disposição, né? E segundo momento, e aí esse momento é o mais importante, é realmente fazer acreditar, fazer seguir que o aprender inglês é uma coisa possível, não tem nada de misterioso, não tem nenhuma fórmula mágica também, e dentro de qualquer condição, em qualquer momento, para qualquer situação, é possível começar e ter uma evolução muito grande, basta fazer de uma maneira de uma maneira eficaz e você vai ver lá que você vai conseguir resultados e se mantém em cima desses resultados e é possível, sim. Então, a gente, durante a primeira semana, falou sobre alguns paradigmas, eu acho que não tem como evitá-los, né? São sempre motivo aí da gente dar abordagem de quem quer tirar os alunos falantes de português no Brasil dessa condição pífia de pouquíssima proficiência quando a gente começa, quando a gente praticamente passa uma vida inteira estudando inglês e aí chegar na idade profissional, de atuação profissional e ainda encontrar muita gente sem conseguir, sem estar habilitado a usar o idioma de maneira confortável dentro dos ambientes e dos cenários que ele precisa e isso tem que acabar, tem que seguir, tem que evoluir e eu acho que a gente está numa condição de poder fazer isso uma vez que podemos, desde que isso seja a prioridade e que a gente coloque isso como uma coisa fixa na nossa na nossa rotina, né? Então, dentro de todos esses encontros alguns algumas técnicas especialmente nessas duas últimas semanas a respeito de vocabulário, de ativação de vocabulário e esses últimos dias falando nessas lives das 12 horas falando sobre o Everyday English então tirando informações que são do nosso cotidiano para extrair vocabulário disso eu ainda não vi o noticiário o noticiário nosso, né? Nacional passar a informar que, por exemplo, o primeiro-ministro do Reino Unido contraiu o coronavírus. eu fiquei sabendo isso pela BBC e é isso que é interessante eu tenho estimulado falado da grande potência que é você conseguir extrair informações que estão à nossa disposição mas que são veiculadas em instrumentos internacionais e aí você recebe essa notícia de outra maneira tem uma outra forma de trabalhar esse conteúdo e isso é uma coisa muito mais do que simplesmente falar inglês e entender inglês é uma coisa que vai além e é nisso que eu estou pregando nesses últimos e no meu trabalho sempre desde que eu comecei a atuar nessa área a falar sobre a grande potência do que é conhecer um idioma não é só para determinados cenários profissionais ou para uma viagem ou para alguma coisa mais pontual ele serve sim mas é muito mais abrangente é muito mais abundante desperta várias habilidades e que vale muito a pena a gente investir nisso ok então pensa num investimento bom num investimento para você um investimento que vai criar novas capacidades conhecer um idioma isso é garantido ok então nessa 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 onda né dos noticiários e das informações que a gente recebe o Everyday English de hoje eu separei aqui algumas coisas que me chamaram atenção no sentido de ações interessantes ações como essas em que a gente percebeu ao longo do desde o início da quarentena que as pessoas começaram a disponibilizar de alguma maneira aquilo que viam como algo que elas podiam acrescentar na vida das pessoas e aquilo começou a fazer uma diferença de aproximação de integração de estamos juntos né então eu acho que isso é uma coisa legal para se falar nesse momento já que a gente recebe várias informações que deixam a gente muitas vezes com o psicológico abalado né então eu estou aqui no Insider.com ok and the headline is for sorry 15 heartwarming ways everyday heroes are helping people affected by coronavirus so heartwarming é isso mesmo são aquelas aquelas ações que que comovem que enchem o coração de amor de calor mesmo ok everyday heroes esse é um jeito de chamar as pessoas que são pessoas comuns né e que estão ajudando outras afetadas pelo vírus é claro que eu não vou falar nem de 15 nem perto disso né mas dentro do que a gente das dicas que a gente vem compartilhando aqui a respeito de da construção do vocabulário e de como acessar um glossário mais mais efetivo né uma delas foi foi além da lista né do glossário fazer esse glossário em agrupamento de palavras de significado fazer conjuntos como na matemática né e de repente interessante né que nesse momento a gente faça um conjunto de vocabulário para o coronavírus não pense nisso de uma maneira prejudicial ou que a gente esteja querendo ficar forçando a ideia dessa mas que sim é uma coisa que está acontecendo que se você quiser continuar lendo notícias né internacionais a respeito do coronavírus provavelmente vai se deparar com essas palavras vai se deparar com essas palavras muito comumente então por exemplo pandemic né quarantine falamos também work from home right work commute outbreak que é o que é o o fato em si né do 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 o mundo então o texto começa assim ó the ongoing coronavirus pandemic has reached over 150 countries infected hundreds of thousands of people and resulted in thousands of deaths tá começa daquele jeito que a gente já conhece todas as notícias né dando aquela reached atingiu so reached over so atingiu mesmo já chegou a 150 150 países fear around public health emergencies like the coronavirus can bring out the worst in people but it can also provide inspiring examples of people choosing to be kind ok so bring out é o phrasal verb aqui que a gente diz que é o que traz a que é o que a espontaneidade aquilo que se revela ok so bring out so let's put it here this is my aqui sempre a nossa plataforma colaborativa aqui funcionando como como ativação de vocabulário ok so reached over né então atingiu a gente consegue esse tipo de definição pelo contexto certo isso que eu tenho insistido bastante através do contexto você consegue tirar você consegue tirar as definições de palavras que você pode encontrar com mais dificuldade nos textos não tenha medo dessas palavras é assim que a gente vai é é assim que a gente vai aumentando o nosso o nosso volume o bring out é aquilo então que se revela né revelar vamos colocar assim ok so bring out the worst in people então revela o pior nas pessoas mas it can also provide inspiring examples of choosing to be kind of people choosing to be kind e kind é um adjetivo que é a gentileza ok ser gentil ser bom ok good so one of these initiatives from everyday heroes as people were calling them here ok so some of these initiatives are also happening here in Brazil so people in Spain Italy and Israel held rounds of applause rounds of applause for health care workers from their balconies and rooftops ok so o que a gente tira daqui é to hold hold is to is to realmente apresentar uma situação né so held no passado held rounds of applause yes rounds of applause é uma word combination você pode usar ela sem problema em inglês é muito comum round of applause quer dizer aquela isso pra shows pra concertos enfim pra qualquer quando você quer aplaudir mesmo ok aplausos right so from their balconies and rooftops que são as varandas as sacadas das casas right so quarantined essa é uma das outras palavras no grupo das notícias atuais dentro do grupo do coronavírus certo certo quarantined people in Italy Spain France and Israel coordinated times to applaud healthcare workers from their homes ok the sounds of clapping cheering and whistling filled the air in expressions of gratitude for doctors nurses and others who are tirelessly treating the sick tirelessly essa é uma combinação de 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 root word tire mas mais os sufixos less less e depois o de adverbio li ok quer dizer incansavelmente so they are working incansavelmente tirelessly 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 e essa combinação de root root word com mais prefixos less né tireless e depois o de adverbio li fica forma essas palavras é muito legal a gente perceber que quando a gente conhece uma root né um root word aí você vai poder juntar com outros sufixos com prefixos e você tem outras novas palavras muito legal ok next one so people from their balconies and are 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 holding rounds of applause we are doing the same here in Brazil right ok this is one thing that it also called my attention to a team a team of engineers and 3D printing experts figured out how to print respirator valves in Italy ok alguma coisa parecida com essa está acontecendo aqui no Brasil o que é a impressão 3D printing ok a impressão 3D 3D printing impressão em 3D eles estão fazendo eles estão engineers né os engenheiros engineers and a team of engineers 3D printing experts figured out esse é outro phrasal o verbo que quer dizer figured out eles descobriram né descobriram uma maneira de criar to print ou seja né de imprimir e aí o produto está ali respirator valves ok where equipment shortages are costing lives shortages são as baixas ok this is number this is number two very nice very nice initiative e aí a outra que eu gostei muito foi que eu achei legal demais e aí fica a dica para quem está com as crianças em casa sem acompanhando o link dos das escolas e meio sem saber o que fazer as crianças vão ouvindo as notícias e não sabem bem o que fazer this is what they're doing in columbus nebraska so students made get well soon cards for people in isolation ok get well cards get well soon cards são aqueles cartões são aqueles cartões que a gente envia quando as pessoas estão doentes ok get well soon fiquem bem né fiquem bem logo right so students from fourth and fifth and sixth graders are at san anthony's home and school in columbus nebraska made get well soon cards for people affected by the virus ok their teacher then mailed the cards to the university of nebraska to be distributed in those in quarantine very 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 interesting yes as initiative now the teacher said we just heard from the folks in isolation we just heard from the folks folks in isolation here what a huge impact these made oh this is nice it was a real bright spot in my day they were just so darling and heartfelt muito bom heartfelt são aqueles que realmente têm a empatia ok heartfelt empatia and so from the folks from the folks in isolation folks são as pessoas ok é uma maneira é um colloquial way to say people ok and the huge impact these made ok so they made get well soon cards and they made a huge impact on people in isolation ok affected by the virus that's great that was a real bright spot in my day this is an expression real bright spot in my day foi algo foi a melhor parte do meu dia ok great espero tê-los entretido com alguma notícia algumas notícias inspiradoras de ações e iniciativas que estão inspirando das quais a gente deve das quais vale a pena a gente ouvir e acompanhar além disso aprender um pouco de aprender um pouco de inglês com tudo isso sinto não não estar enviando os links porque por causa disso quando parece que quando os links não não vão a gente consegue ficar online o tempo todo então agradeço aos que puderam comparecer o vídeo fica disponível depois no facebook ou lá no perfil do instagram às 18 horas eu entro de novo be kind right keep on being kind take care e até mais até às 18